Olá a todos e a todas, me chamo Gabriel Sousa Marinho, fui pibic voluntário, orientado pela professora Emilia Odigier, do Departamento de Letras, e apresentamos o trabalho Tradução Comentada da Música Quilombola, de Paulo César Pinheiro. Começamos assim apontando que o trabalho pertencente aos campos da crítica literária e dos estudos da tradução buscou investigar acerca da performance vocal com foco sobre a letra de música brasileira, seu ritmo e sua interpretação, culminando nas possibilidades de tradução para o francês, inserindo-o em um espaço cultural francófano. Sendo assim, visando compreender o lugar da compreensão de tradução na performance musical, analisamos a música Quilombola, de Paulo César Pinheiro, a partir do referencial teórico da tradução e da leitura de ritmo e voz enquanto materialidades significantes na performance musical de Duarte Silveira, em 2021, e Alto Rodrigues, em 2022. O corpus dessa análise se constituiu, além da música original de Paulo César Pinheiro, de mais duas interpretações da mesma música nas quais foram observadas, nelas, seus ritmos, cores, métodos e ancestralidades. A análise e tradução da letra, para o francês, tem como objetivo cerne analisar os procedimentos das versões cantáveis realizadas a partir dos conceitos de transcrição poética de Haroldo de Campos. Aqui apresentamos os objetivos e as duas questões norteadoras. Em seguida, e a partir das nossas leituras, observa-se que diversos textos brasileiros pensaram as questões da letra traduzida. O poeta concreto, Augusto de Campos, pensou no poder dela. Abre aspas. Estou pensando no mistério das letras de música, tão frágeis quanto escritas, tão fortes quando cantadas. Existe, de fato, um equilíbrio entre arranjador, performance e produção para que a canção aconteça. Ou seja, a questão não reside apenas na língua, já que existe na música o hebridismo na própria natureza da canção. Mas, enquanto grupo de pesquisa e estudos, tivemos diversas leituras de textos teóricos em conjunto. Um deles, que muito acrescentou a pesquisa, foi a cantiga de 1938 de Francisco Mignone, com texto de Manuel Bandeira, Música, Poesia e Performance, de Barancheia e Oliveira, que apresentou alguns pontos vitais para a leitura da música, como performance, fazendo o link perfeito entre essa teoria e a da tradução na perspectiva de Arudo de Campos, cuja citação está presente no vídeo. Na tradução em si, nós buscamos um cacuete interpretativo de ida e vinda. Nós nos movimentamos em direção ao objeto e voltamos para o lado analítico-teórico da coisa. Assim é na canção também. Então, nós íamos e voltamos nesse dia a ser contado e cantado que é apresentado na canção. Observe a tradução a seguir. Existem três pontos a serem chamados a atenção à proposta de tradução. O primeiro, aos fonemas. O segundo, ao tempo da música, ou seja, a performance rítmica. E o segundo, a inversão com a última estrofe. Para o primeiro, observamos que uma narradora narra um dia em Aquilombo, o dia a dia do povo resistente que mora no Brasil. Na tradução, buscamos colocar algumas palavras vindas do afro-brasileiro, salvando-as na tradução, assim como algumas palavras e versos do francês, recebidas por línguas e países africanos, como Camanté, da Costa do Mafim, Bipê do Congo, Dekomucê, também de lá. Para uma análise mais profunda e intimista, deixamos de lado a tradução mais próxima do original, de modo a dar primazia pelo ritmo e sonoridade que o ator tentou também buscar. E que sonoridade é essa? Uma forma de cantar mais próxima da melodia de algumas línguas africanas, com a primazia pelos fonemas U, A, que foram traduzidos pelo fonema I. Para o último ponto a ser analisado, nós trazemos a tradução das últimas estrofes que ficaram desse jeito. Observar duas coisas. A primeira é que algumas coisas foram mudadas, enquanto outras permaneceram a mesma coisa. A ideia da estrofe é uma pessoa passando por informações e ordens para terceiros, imaginando-se que trata-se de uma pessoa com um ranking alto no quilombo, um líder ou líder de alguma coisa, e assim foi deixado. A rima foi mudada para aquela forma, adicionando agora a nasal on, bem comum em língua portuguesa, francesa e algumas africanas, para servir assim de uma ponte entre as línguas e a história. Um cruzamento entre as diferentes raças, tribos e povos. Como forma de conclusão, nós chamamos a atenção para como a canção brasileira foi marcada por revoluções sociais e mudanças políticas nas últimas décadas. E, no fundo, quais são as expectativas das músicas? Escutar música não é apenas um ato estético e, de certa forma, nos incita a criar a comunhão entre os humanos, a solidariedade, o engajamento em torno dos ideais políticos e sociais como consequências de ato da canção, originária ou traduzida em um outro espaço linguístico-cultural. Muito obrigado pela atenção e, a seguir, estão nossas referências.